Fala pessoal, beleza? Esse é o segundo vídeo. Eu tive problema de memória no celular e aí eu tô filmando só agora, já chegando aqui, eu já tô na estrada, na Rota do Sol, já estou em Terras Galuxas, faltam 100km pra eu chegar em Canela, mais ou menos. Aí eu resolvi apagar algumas coisas que estavam aí no celular, liberei espaço pra gravar, minha esposa tá gravando aí a subida da Rota do Sol, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, como é bonito o Rio Grande do Sul, a gente fez um vídeo aí maior, esse vai ser um vídeo menor, tá? De como é que foi a viagem, espero que vocês entendam isso. Essa é a segunda parte da viagem, faltando só 100km, mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, essa viagem eu já fiz, é a terceira vez que eu faço essa viagem na realidade, Mas na segunda vez eu fiz o registro da estrada, e aí tem, é o maior vídeo do canal, inclusive, ao lado daquele do guia de compra, guia de compra de um Focus, esse da viagem de São Paulo a Gramado, Cadela e Gramado, eu botei as duas cidades no título do vídeo, então aqui, ó, eu tô subindo a Rota do Sol, ó, E aí aproveitar e falar pra vocês, aqui no câmbio automático da caixa 4F27E, eu tô no D, Mas, o ideal, tanto para descidas como para subidas, que é o caso aqui, ó, é usar as trocas, as mudanças manuais, entendeu? Vamos ligar aqui, ó, Olha só, eu tô em terceira marcha no momento, pode mostrar aqui, ó, ó, terceira marcha, O carro tá dentro de uma rotação adequada, porque eu tô numa subida, E aí eu vou controlando aqui, ó, menos, diminui marcha, mais, sobe marcha, então eu tenho uma marcha pra subir a mais, Que é, afinal, de quantos esse carro é quatro marchas, né? Ou, se eu quiser pegar força, por exemplo, dar uma subida muito íngreme, o que que vai acontecer? Eu vou jogar uma marcha aqui, ó, vou jogar pra cima, pra ele ganhar força, então eu vou, Eu passo de terceira pra segunda marcha, nesse ponto aqui, mas, ó, filmando na estrada, é só subida, Eu tô numa serra, entendeu? Então, ó, fica a dica aí pra quem, porque eu já recebi essa, essa pergunta no canal, de que usar as trocas manuais somente em descida, Não, não somente em descida, em subida também, por quê? Porque em D, em drive, ela, nesse negócio dela, fica, ela fica tentando buscar a marcha adequada, Então, ela, ele pode se confundir, o câmbio, ele fica tentando achar dentro da rotação, a melhor marcha pra ele, Aqui não, eu jogando pro manual, o controle tá comigo, entendeu? Deixa eu gostar dessa neblina. Ó, a neblina, né, já, já, ó, já tá começando a neblina grande, tá chegando em serra, o que que eu vou fazer? Ó, eu já tô com o limpador, a luz neblina, dianteira, acesa, agora eu vou, já que tá neblina, agora sim eu vou utilizar, Eu vou puxar aqui, mostra o painel pra mim, ó, ó, liguei a neblina traseira, por quê? A gente vai entrar aqui no, fechou totalmente, a gente tá em serra, eu preciso, isso aqui é uma medida de segurança, Pra que o carro que vai atrás de mim, ele consiga me visualizar, fica uma luz mais forte, é um incômodo até pra ele, pra quem vai atrás, Mas é, olha só como é que fechou o tempo, do nada, agora a gente tá entrando no túnel da reversão, Olha que túnel, esse túnel é sensacional, porque ele é um túnel em curva, olha só, eu tô fazendo curva aqui o tempo inteiro, A esposa tá filmando, eu tô passando um fogo ali, ó, um hatch, eu tô no sedã, no guia sedã, fiz a viagem no guia sedã, Quem tá vendo só o segundo vídeo, É... E olha só, olha que maneiro, eu vou sair desse câmbio, desse túnel agora, olha, olha essa neblina, Não sei se a câmera tá conseguindo captar, que a gente consegue ver, olha os dois, mas eu tô chegando aqui, inclusive num mirante, Ah, dá pra ver sim, um mirante aqui da Rota do Sol, em Itatim, acho que é Itatim, não sei o nome agora, esqueci, eu gravo, Mas é muito bonito, a gente vai passar aqui por um viaduto, uma tremenda de uma obra da engenharia, E, filma lá, Olha, tudo acentuado, aqui é uma delícia viajar, gente, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma viagem a passeio, Porque o melhor da viagem é o caminho, vocês vão, se vocês virem de Focus, então, olha, é curtir, o carro ele é muito gostoso de dirigir, confortável, não cansa, simplesmente não cansa, E eu acho que vale a pena, ó, a neblina dissipou, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o farol de neblina traseiro, O farol de neblina, principalmente o traseiro, principalmente, sobretudo ele, é pra utilizar em condições de neblina, que foi isso? Uma pedra? Não, é a garrafa d'água, A garrafa d'água, devido, deve ser a pressão, né, tá vendo? E os ouvidos estão entupidos É, olha só, olha que obra de engenharia magnífica aqui, olha só, esse viaduto aqui Logo depois dele, quer abrir aí? Vamos abrir um pouquinho de ligar o ar, vamos abrir Fazer ali, agora, olha, ó Vem cominação dele, ai A gente tá chegando aqui no Mirante, ó, Itati, vejam bem, esse vídeo não tech82, tá vendo? O que a gente tá fazendo aqui, ó, vai entrar direito do Amo Serra Gaúcha, que vai chegar na placa do Amo Serra Gaúcha, e tá colocado o Amo, tá colocado, né? Pois tá. Aqui é um ponto turístico, a gente tem uma vista maravilhosa aqui da Serra, então eu vou parar já aqui, ó, nessa vaga aqui. Tá ali, ó, tá paralíquo. Tá ótimo. Amel falando o oi. A gente tem vídeo no canal... A gente tem vídeo no canal, pode me passar a câmera, amor. Aqui nesse ponto. Eu chego aqui no mirador desse ponto aqui. Aí, ó, vou mostrar pra vocês o vídeo sem cortes, tá? Espero que vocês curtam. Vamos lhe mostrar. Depois eu aperto o controle. Olha lá, eu amo a Serra Gaúcha. Chegamos aqui. Hoje é cinco de janeiro. Pra mim é um dia especial, é o dia do meu aniversário. Olha que bacana. Olha a vista que a gente tem aqui. Olha aí. Aquele viaduto que a gente subiu. Ele sobe e desce, né? Bacana. Olha. Olha que interessante. Pedra da previsão do tempo. Instituto de Metrologia do Mirador. Condições. Ó, essa pedra molhada, chuva, lógico. Pedra seca, tempo seco. Sombra no chão e solarado. O povo é muito criativo, né? Pedra branca no topo, nevando. Não se consegue ver a pedra nem o morreiro. Pedra balançando, é vento. Pedra balançando levemente, vento minuando o gaúcho. Pedra pulando pra cima e pra baixo, igual terremoto. A pedra não está, é tornado. Ai, meu Deus do céu. Previsão do tempo pela pedra. Ele deve dar uma lida nisso aí. O povo é muito criativo. É lógico isso aí. Mas beleza, pessoal. Esse foi o vídeo. Compartilhando com vocês aí as férias. Um pouquinho das férias. Espero que tenham curtido. Tá? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fiquem bem. Um abraço e até a próxima.